vou ensinar você não pule este vídeo se você pular este vídeo não vai aprender muito fácil este efeito pedra pode fazer no exterior e no interior pode pegar sol e chuva que não tem problema pode fazer em paredes um painel de tv um efeito pedra já viu já viu alguém um painel de tv com um efeito deste bonito demais diferente de tudo e vou ensinar você é muito fácil e eu fico muito feliz quando você fala que aprendeu comigo antes de mais eu aqui usei como sendo um fundo preparador isto é uma placa mas você pode fazer este trabalho direto na parede no reboco no tijolo no sapisco onde você quiser mas não pode estar a soltar partículas nem as paredes podem estar úmidas isto é argamassa ac2 sim argamassa ac2 pode colocar no interior das suas paredes e no exterior pode ficar a chuva e o sol como é que deu esta cor quase nem necessitava mas eu já quis dar um com uma uma pequena cor uma ligeira cor nas pedras então eu não vou falar marcas de nada hoje eu vou mostrar para você ó isto é pó corante como queiram chamar e aqui eu uso duas colheres de sopa duas para 20 quilos de argamassa de argamassa sim argamassa ou assim mesmo cola como queiram chamar duas colheres de sopa e deu esta cor é isto é como sendo para assentar um azulejo na parede ó você tem pessoas que vai falar começa de baixo para cima ou de cima para baixo você começa de onde você quiser de onde você achar que é melhor para você eu vou mostrar e como é muito fácil fazer esse trabalho ó e não fica direito claro não é mesmo para ficar direito é mesmo para ficar assim ó e você nos lados coloca mais mais argamassa no outro coloca mesmo aqui onde está mais liso você coloca mais ó efeito pedra hora efeito pedra porque eu sei em uma pedra é igual legal isso que eu quero passar para você uma mais alta outra mais baixa uma com desenho outra com outro desenho e você assim como eu não tem muito jeito para jogar a massa com colher de pedreiro eu vou ensinar você como é fácil fazer esta brincadeira mas é fácil demais ó pegando um pouquinho de argamassa ó você pode fazer assim assim ó que é que eu quero fazer ó ó joga assim os pedacinhos não é lindo isto não é fácil ó ó ó para quê para que nada fica igual e igual é só pedacinho vamos lá ó ó vai secar vai ficar lindo demais e você vai fazer igual como eu tudo pedras irregulares mas é fácil demais agora eu vou ensinar como é tirar a fita crepe que eu pus aqui que eu coloquei em volta mas se você for fazer um trabalho grande para não ficar emendas você vai ter que usar uma fita crepe no caso aqui eu uso uma mais fina né mas você vai fazer um trabalho numa parede grande você usa uma fita crepe e aí não vai ter emendas porque isto é um trabalho como é assim bem rústico bem estas pedras assim como eu vou mostrar para você com uma fita crepe nunca se vai notar as emendas no seu trabalho eu já tirei quase tudo mas vou mostrar aqui eu deixei passar uns 10 ou 15 minutos eu às vezes mal eu coloco tiro logo a fita crepe mas aqui deixei passar alguns minutos ó sentir assim sempre puxa para o lado de fora para não estragar o trabalho lá pessoal aqui é um trabalho de paciência e aqui ainda não secou totalmente eu deixei de ontem para hoje a lembrando que argamassa é branca porque se for argamassa cinza não é fácil dar a cor clara né eu tenho um superador você pode ter um secador de cabelo e você faz isto você ao fazer isto vai ter começando aqui esta ó começando craquelado né aí o que é que você vai fazer você vai ver com o bico de uma faca ó você mostra aqui bem quase não se nota mas você vai ver com o bico de uma faca e o que é que eu quero que a própria o próprio calor vai fazer ter estas estas como é que eu tenho que falar começando craquelé craquelado como é que fala e aí você com o bico de uma faca você vai fazendo o efeito das pedras para que nenhuma fica igual e vem aqui dá para ver aqui eu passei a faca mas aqui não passei ó vou desligar aqui e eu vou mostrar aqui bem de perto aqui ó e aqui dá para ver que com o calor que com o calor isto vai abrindo estas gretazinhas né começando aqueles trabalhos que a gente às vezes faz craquelado e eu vou passar a faca e vou fazer o efeito de pedras que o que faz este trabalho ser mais interessante é o superador com o calor vai estalar e fica muito bonito e muito fácil para você fazer alguns pedaços daqui eu cortei assim com faca assim bem devagar porque eu não vou usar lixa eu já fiz quase tudo mas eu vou mostrar aqui aqui com o bico da faca ó a ver se dá para ver assim bem assim bem devagar isso aqui eu deixei de um dia para o outro para secar bem depende do tempo mas agora como está muito calor aqui onde eu estou ó vamos lá pessoal aqui já pintei quase tudo aqui onde está mais claro ainda não pintei vou pintar quase da mesma cor é ó resina acrílica base de água e eu vou mostrar para você como é fácil e eu vou usar aqui uma trincha né e os trabalhos eu gosto sempre de fazer com trincha quando secar vai ficar igual a esta agora eu já tenho quase tudo pintado eu venho com uma resina ó é bem bem escura pode chamar cor é cor tabaco o que se você quiser você pode fazer isso tudo com 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 tinta e depois no final você vir com resina só no final né só que eu faço com resina já fica mais com mais resistência né eu vou fazer aqui para se ver bem ó e se você for me perguntar posso pintar com isso e depois vir com isso você pode fazer como você quiser fazer eu tô a fazer do meu jeito que pensa ser o mais simples e mais econômico mas sempre tem alguém quer fazer diferente aqui é quando você não tem nada a fazer isto é uma coisa para relaxar e olha como fica bonito e eu tô feliz demais que eu tô ensinar você opa opa o trabalho tá quase feito calma que eu vou explicar para você eu vou explicar o jeito mais fácil as cores que eu trabalhei para fazer estas pedras chamado que eu vou dar o nome de pedras irregulares eu usei a mesma cor e é um marrom tabaco marrom bem escuro que eu vou fazer para ficar igual como tá aqui eu vou vou fazer aqui para você ver aqui ou pode ser aqui ó mesmo saia para fora não faz mal e eu trabalho com panos úmidos panos úmidos para 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 não deixar estar muito tempo aqui fica muito tempo depois fica mais escuro então você fazer este trabalho já tem um pano ó já tem um pano já fica igual a esta e é esta aqui do lado eu devia ter aqui colocado aqui uma fita crepe aqui para segurar a placa mas não coloquei mas tem problema ó aí fica igual a estas e agora eu quero que fique mais ou menos assim como esta dá para ver aí mas eu depois vou trazer aqui bem perto como é que eu faço eu fiz assim para ficar igual a esta eu venho com este cor mogno tudo que eu tô a trabalhar é resina a base de água mogno ó e deixa tuar aqui um pouco depois eu venho com o pano vai ficar igual a esta e como é que ficou estas cores aqui meio diferentes aqui um pouco diferentes eu tenho o mesmo ocre ó que eu passo por exemplo onde eu já tenho esta cor vai imaginamos aqui eu passo aqui o ocre deixa tuar pouco tempo pouco tempo se não depois já não sai a resina seca muito rápido ó e aí eu deixe tuar um pouco e vai ficar mais ou menos como esta aqui deixa ficar um pouquinho vai ficar como esta eu agora quero fazer algumas destas cores só cores vai ficar só na cor mogno ficar igual aqui esta aqui vai secar vai ficar igual como aqui como aqui é muito fácil muito fácil este trabalho você inventa ó aqui eu vou pôr mogno é porque aqui eu fiz estas aqui eu já tinha feito com cor e tabaco então eu agora venho com cor mogno eu já tenho os panos ó aqui e já tenho os panos úmidos né aqui onde tá mais amarelado e eu tinha colocado a cor tabaco e depois tirei com o pano ó igual igual e igual e isto aqui eu tenho que mostrar né porque senão você vai falar como é que eu dei as cores se eu não mostrei sempre mescolando ó e você 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 a cor escura tirei por bem o molho e é mais ou menos isto ó aqui igual e aqui eu vou tentar depois também né ó e aí e algumas depois eu venho fazer o que eu fiz aqui com esta cor com esta cor ocre a sempre que passa um plano e aí você vai fazer assim e não pode fazer assim porque senão vai prender um pano porque eu não passei lixa este trabalho não usei lixa e aqui eu venho aqui neste amarelo e amarelo não ok aí fica uma pedra diferente eu sempre tenho vários panos ó e aí ah mas você coloca o produto e tira claro isto é arte isto é arte e você vai fazer arte igual como eu é mas se você for fazer um trabalho numa parede ou na casa de um cliente primeiro faça um teste faça um treinamento numa placa ou no azulejo ó e isto é um certo eu aqui depois vem pintar igual aqui vê-se que é onde eu coloquei o ocre tem outra cor diferenciada mas é algumas e ainda vou ó sempre assim eu vou saber se você ver com o pano está sujo o outro pano estepanas de chão que é barato e é muito fácil eu que ainda vou pintar as mesmas cores aqui e eu vou usar aqui esta cor de novo né esta cor fica muito bem aí você faz esta logo que tira e assim dá as cores nos seus efeitos já viu mogno marrom tabaco e ocre eu fiz isto eu agora venho terminar aqui aqui vem escurecer aqui um pouquinho você passa passa o pano para que nenhuma pedra fique igual e é um trabalho muito bonito eu agora vou terminar aqui depois venho na parte seguinte e já quase a mostrar o a terminar o trabalho pensava que me tava a esquecer você já é inscrito ainda não o jeito você pode me ajudar é se inscrever deixar o like compartilhar agora eu vou mostrar este trabalho bem de pertinho para você ver ao pormenor este efeito pedras que você vai fazer e aí pessoal olha olha este trabalho bem de perto ó ó ó e olha este trabalho bem de perto aí e aí e olha como tão um trabalho bonito ó e muito fácil para você fazer e com muita economia né porque isto é argamassa né e olha este peito pedra ó ó e olhar aqui chegar aqui mais perto de novo e olha este trabalho é parecida mas nenhuma e igual a parecer aquelas pedras que algumas velhas já meio até com musgo e vê destas pedras aqui me parece com musgo ó ó é só demais fiz com muito amor este trabalho para você com muito amor e